Eu tô vendo você, acorda menina, tozinha, acorda, olha só que preguição eu tô, ih, que preguição é esse, acorda menina, acorda, vamos dar um rolê, vamos no shopping dar um rolê, ela não quer me guardar ainda, guarda ela. É preta, acorda essa preguiça, olha só que preguiça essa, ela é muito preguiçosa, essa dengosa, é preta, é pretinha, é pretinha, acorda menina, vamos dar um rolê, vamos, teve uma interferência, teve uma invasão, de qualquer forma, olha só essa cama gostosa, só dela, olha só, olha só, olha essa cama, olha só pra eles, né preta, olha só pra eles, olha, negra do coração, E aí negra, hoje é dia de banho, o Ranzinho vai fazer acupuntura, é preta, e aí Rizinho, vai tomar banho hoje, tirar essa caca do corpo, né preta? E aí E aí E aí E aí E aí Depois tem Brasil e Nubai